O que é o Havaí? Um pouco lento Que o contrato de Até o final do Tantarinense talvez Fosse um pouco apertado Para eu chegar no meu melhor Mas eu trabalhei bastante E estou chegando Estão chegando as finais E eu espero junto com esse grupo Poder aí Sabemos que é uma missão muito difícil Mas Deus gosta De desafio E eu também Estou preparado para esse momento final E junto com os meus companheiros Será uma semana a partir de hoje Uma semana decisiva Na história do primeiro semestre do Havaí Eu espero que nós como grupo Sejamos todos concentrados E que a torcida Possa continuar fazendo O que ela sempre fez Que juntos nós vamos conseguir Pois é Como é que o elenco encarou Botafogo quarta-feira Na sequência Figueirense no clássico A semifinal do retorno Duas finais Temos que Elenco Hoje antes do jogo Tanto eu Como o Fabiano Nós falávamos assim Agora é a hora De mostrarmos que o Havaí Tem um grupo de futebol Porque infelizmente O início do trabalho Do ano do Havaí Não foi um início Talvez esperado Mas isso acontece E aí houveram muitas lesões E jogadores contratados Depois O grupo foi se fortalecendo Eu creio que está chegando Nesse momento Com o grupo mais forte E a gente forte A gente tem condições De encarar Independente do estádio Aonde a gente jogar De igual para igual Então Isso nos dá Grande esperança E eu espero em Deus Que quarta-feira Nós possamos fazer Um grande jogo Com esse estádio lotado E domingo A grande decisão Do primeiro semestre Você sabe muito bem Como é que a rivalidade Entre a Bahia de Figueirense Que em clássico Tem dois alvinejos Quarta-feira E o Figueirense No final de semana O que que representa O clássico Para ti O jogador É o clássico É o jogo Mais importante Da cidade É o jogo Mais importante Para o torcedor Nós estamos Devedores Como grupo Perdemos o primeiro clássico Aqui Então nós temos Agora a possibilidade De dar O nosso torcedor O presente E serão um presente Com dose dupla A Bíblia fala Que o fim das coisas É melhor que o início Então vamos acreditar nisso Irmão No jogo Falei se prepara Porque eu também comecei assim Um deles tem a metade O Peu tem a metade Da minha idade O gol deles foi o mais importante Para mim do que meu gol Porque isso aí Vê que o Havaí tem Tem pessoas Tem formação na base Isso vai levar O torcedor do Havaí A acreditar no trabalho Da edição de base Isso aí Para a gente Que já viveu isso Isso tem que ser Um time de grande alegria E eu fico feliz por isso Boa noite Fabiano Muito tempo você não joga Como titular no Havaí Hoje jogou bem Tive um golaço De que vale a experiência Que você tem Com futebol Já está precisando Para o jogo de quarta-feira Para o Botafogo Olha, nós Conversamos isso agora No final do jogo Foi bom Foi aquilo que nós Que nós queríamos Que era A classificação No Campeonato Catarinense Mas já passou Sabemos que nós temos aí Quarta-feira Um jogo decisivo Dar uma classificação Dentro de uma Copa do Brasil Logramos hoje Um dos objetivos Que era a classificação Também Dentro do Campeonato Catarinense Estamos vivos Dentro da competição Novamente E Fico feliz também Pela garotada Me lembro que hoje Acabaram estreando Estrearam bem Fazendo gol Fico feliz Fico feliz Pela estreia deles também E ter voltado a jogar Novamente Fazer muito tempo Que não vinha jogando Como titular Ganhei hoje Uma nova oportunidade E as coisas saíram Dentro daquilo Que nós planejávamos Que é O principal objetivo Hoje Era ganhar E classificar A próxima fase Do Campeonato Catarinense Hoje A posição te agradou Fabiano Jogando ali Como segundo homem Com a responsabilidade De marcar E você Com aquela habilidade Para criar Com a crise Gabriel Foi Como um posicionamento Que nós já Tínhamos conversado Com o Cicinas O Cicinas chegou aqui Falou Vamos usar um pouco Mais atrás Deixar Muito mais Jogadas de armação Com o Marquinhos Marquinhos Santos E o Marquinhos Gabriel Que é um jogador Marquinhos Santos Nem tanto Mas o Gabriel Mais de mobilidade Sai muito mais E falou Eu estava suspensa Até então Continuou trabalhando E A oportunidade vai ser dada A um outro jogador E Era aquela fodada A você Procurar fazer Da melhor forma possível E hoje Ela Graças a Deus Ela acabou saindo Como eu esperava Voltar a jogar Voltar a fazer gol Mas eu tenho tempo Que eu não comemorava No gol E Feliz Feliz por isso Acho que muito mais Até mesmo Pela nossa classificação Uns momentos aí Muito contestados Será que classifica Não classifica Conseguimos a classificação Mas É Comemorar hoje Mas amanhã Já Voltar a trabalhar normalmente Acho que é um jogo Importantíssimo Na quarta-feira Pois é Nesse momento Tem experiência Tem o jogo Quarta-feira Pelo com o Botafogo Domingo tem o jogo Com o Figueirense Dosar energias E para ti Como é que era Pelo currículo Que você tem De efeito Não sendo aproveitado Nem no plano Como é que era O expertise Olha Charal Nós temos que ter Muita sabedoria Nesse momento Não se ganha A posição a pulso Se ganha É um trabalho As oportunidades Estavam sendo dadas A outros jogadores Mas Em nenhum momento Deixei de trabalhar Com as minhas Obligações Tempo que cumprir Que eu sou funcionário Do clube Não sabendo Que as vezes O treinador Tem a opção Para um jogador Às vezes Até mesmo O esquema tático Naquele momento Nós íamos jogando Uma linha de quatro Depois com a chegada Do Silas Jogamos para uma linha De três Então Praticamente Maricinho Guerreiro Junto com o Diogo Orlando Vinha jogando Em alguns jogos No banco Às vezes Até mesmo fora Mas Nunca baixei Os braços E Eu acho que O mais importante Era estar ajudando Ajudando Essa rapaziada nova Também Que está aí Tendo as oportunidades Ajudando O pessoal Que vinha jogando Acho que é assim A vida é assim A vida Vai te dando Experiências Não adianta Você querer Vigar como treinadora Alguma confusão Minha carreira Toda foi assim Onde eu passei Graças a Deus Sempre deixei As boas abertas E continuar trabalhando Foi bom Foi legal hoje Para a vitória Mas Quarta-feira Tem mais Eu olhei hoje Do Silas Que falou muito Bem de ti Que trabalhou Gostou Fez o bolaço Ah, eu sempre Conheço o Silas Desde a segunda Passagem dele No São Paulo Em 95 Se eu não me engano Eu estava subindo Naquela ocasião Profissional Ele Já era experiente Já era Jogador rodado E a gente Vai tirando missões O que ele me chamou Para conversar Eu falei Não, você pode contar comigo Não tem problema nenhum Eu vou esperar A minha oportunidade Vou esperar a minha vez É assim A vida é assim Se querer brigar Eu sou melhor O que se fez ontem Não vale para hoje O que se fez ontem Não vale para amanhã Então é assim É trabalhar É ir no chão Não é nada Eu vejo assim Temos muita coisa Boas pela frente Pode ser conquistada Até mesmo agora O Catarinense E a Copa do Brasil Então vamos atrás Desses objetivos aí Que Vamos aí A Passos Largo Para conquistá-los Ok, obrigado 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 Obrigado